Eu peguei a Rai nos anos 80, num momento difícil para a Rai. Tinha um momento que ela chegou para mim, ela tinha quatro números por ano, ela era trimestral, mas os quatro números estavam prontos e nenhum tinha saído. Nessa época a Rai era produzida, a redação era em São Paulo, e o resto a gente datilografava a revista e mandava os originais para o Rio de Janeiro e aquilo na editora do Rio de Janeiro, da fundação, que era feita. Mas por algum problema que estava havendo também nessa editora, eles não estavam conseguindo dar conta da revista no ritmo adequado. Então, quando eu peguei, a situação estava um pouco difícil por esse lado, porque essa imagem de uma revista estava suspensa por um ano todo. E isso, quer dizer, ela praticamente estava fora de circulação. Então, a gente começou a tentar ver de início o que estava assim, o que podia ser feito para mudar, para melhorar. Eu comecei, além de tentar fazer os números novos, fazer as coisas com mais agilidade e tudo, a editora também foi tentando colocar em dia, aos poucos, os números que estavam atrasados. Mas, além da gente tentar fazer os números novos, a gente começou a pensar, a partir de um certo momento, que era a única revista que era da IESP mesmo, e que fazia sentido ela ser o porta-voz, no fim do pensamento, ou da multiplicidade de pensamento da IESP. Mas, para isso, a gente tinha que fazer com que ela voltasse a sair com periodicidade, porque ninguém queria escrever para a RAI na época. Então, eu comecei a fazer uma peregrinação por todos os departamentos da escola, para convidar, saber quais eram os temas mais importantes nas diversas áreas, e convidar pessoas para escrever. Mas as pessoas falavam, mas eu não posso escrever para a RAI, porque isso é a mesma coisa que enterrar um artigo, porque ninguém vai ler, a gente não sabe nem se vai sair. Então, realmente, a gente, aos poucos, foi vendo que o ideal seria a gente tentar trazer a revista aqui para São Paulo e resolver, pelo menos, a questão da RAI aqui, que era o que a gente podia fazer. E, na época, era o professor Betel, era o diretor da IESP, então fomos nós dois lá para o Rio de Janeiro, tentar conseguir o aval de lá para poder trazer. E acabamos conseguindo, só que a gente precisava ter dinheiro para financiar a revista, então nós também fizemos uma coisa interessante. Pela primeira vez, a gente foi buscar recursos no CNPq. Isso também não foi uma coisa muito simples, porque a gente tinha uma imagem na ESP de uma escola muito rica, que era voltada mais para o mercado, para a área profissional, e que, portanto, não precisava de dinheiro. E aí eles olharam, quem estava no conselho de administração nosso, e falaram, ah, mas com pessoas desse porte, ricas desse jeito, vocês não precisam de dinheiro do CNPq. Então foi toda uma luta, uma negociação grande para a gente conseguir convencê-los de que a RAI era uma revista acadêmica, de que a fortuna, no fundo, das pessoas, possível fortuna privada, de pessoas que pertenciam ao nosso conselho de administração, não se comunicava à RAI. E aí a gente conseguiu, enfim, o financiamento para os primeiros números. Isso que viabilizou, com a autorização da fundação, trazer a revista aqui para São Paulo. Aí ela passou a ser feita inteiramente aqui, com exceção de uma coisa que a gente também não conseguia resolver, que era a questão da publicidade. Porque todo mundo falava, vocês imaginam, numa escola de administração, a primeira coisa que se fazia era um estudo de viabilidade. E a mídia, em geral, vive de publicidade. Então todo mundo queria saber como é que a RAI ia se pagar. Só que havia também um contrato que, em algum momento, eu já não me lembro mais quem, alguém tinha feito no Rio de Janeiro, que dava o monopólio da coleta de anúncios no estado inteiro de São Paulo para uma pessoa. E essa pessoa, então, se ela resolvesse coletar anúncios, a gente tinha anúncios. Se ela não coletasse, a gente não tinha. E se a gente quisesse colocar outras pessoas para tentar obter anúncios, a gente tinha que pagar uma altíssima porcentagem para essa pessoa que tinha o monopólio. Ou seja, era uma questão sem solução. Isso foi solucionado bem mais tarde. Mas, por isso, a RAI ficou... Ela teve anúncios no passado e ficou, de repente, num longo período sem anúncios, porque, no fundo, a gente estava na mão, tanto no Rio como aqui, mas a coleta de anúncios estava na mão de uma pessoa e dependendo da boa vontade, o interesse dela em recolher isso ou não. Então, para mim, pessoalmente, foi uma aventura enorme. Eu estava com medo. A RAI era uma revista que tinha, aqui em São Paulo, tinha o redator-chefe, que era, no fundo, uma espécie de faz-tudo, e tinha uma datilógrafa, que era quem datilografava os originais. Era essa a estrutura da RAI naquela época. Então, a gente teve que começar a montar uma estrutura para a RAI. Claro que a gente não ia abrir uma produção. Os computadores estavam ainda começando nos anos 80, então a gente começou a informatizar a RAI, mas ainda com... Os sistemas ainda nem o Word não estavam funcionando ainda, nos primeiros computadores que a gente passou a usar para sair da lauda de papel para a lauda de computador. Ainda era um programa... Eu não me lembro o nome agora do programa, mas era um programa que a gente fazia 50 milhões de comandos, que teve imediatamente antes do Word, do Office. Então, de qualquer forma, foi uma mudança grande, mas aí a gente passou a ter que pensar a revista como um todo. Então, quando a gente fez realmente essa mudança para fazer, a gente se preparou bastante e começou pensando em um conceito de produto, porque também que revista a gente queria que fosse. E isso envolveu professores, alunos daqui da escola, fizeram um projeto para a RAI. Professores fizeram um estudo de viabilidade, já sabendo da questão dos anúncios, como é que a gente não ia poder contar com isso. E se definiu que a RAI deveria realmente focar em administração, porque ela era um produto que, durante o período do autoritarismo, dos anos de chumbo aqui do Brasil, ela acabou se descaracterizando como revista de administração, porque ela não foi fechada pela ditadura, mas, em compensação, então, ela passou a, justamente por isso, ela passou a receber mais artigos que possivelmente teriam sido dirigidos para outras publicações, não fossem essas dificuldades de publicação, a censura e tudo mais que houve nesse período. Então, com isso, a gente conseguiu trazer, não só a revista para São Paulo, fisicamente, a produção, mas a gente pôde trazer a revista de volta para o que era a sua razão de ser o original, para ser uma revista de administração e para ser, de alguma forma, o porta-voz, vamos dizer, dos professores da IAS. Isso depois teve que ser mudado, hoje a RAE está diferente, porque a pós-graduação evoluiu, as revistas acadêmicas evoluíram e hoje não faz mais sentido essa ideia da revista ser um porta-voz da instituição que publica, ela é um porta-voz da comunidade científica. Então, nesse sentido, o conselho editorial tem que ter gente de fora, tem que haver uma série, todo um outro sistema de avaliação que se faz muito mais amplo, com muita gente de outras instituições, etc. Então, mas eu acho que foi uma ideia boa trazer a RAE para cá, a gente pôde fazer com que ela desse um salto muito grande, e eu, pessoalmente, tive aí talvez o período mais, dos mais alegres da minha vida. Eu aprendi muito, eu passei a conhecer pessoas de todas as áreas de administração, a ler artigos de todas as áreas de administração e a perceber um dia que a gente estava entrando numa revolução silenciosa, em direção a uma sociedade pós-industrial, pós-moderna, e que aparecia fragmentada nos inúmeros artigos que estavam sendo escritos sobre as diversas áreas que vinham sofrendo alterações. Então, foi muito bom, foi um orgulho ter sido editora da RAE.